Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo muito especial porque vamos jogar pela primeira vez Gears 5, Gears of War 5, na sua versão de teste, galera. O teste técnico que foi disponibilizado agora dia 19 para aqueles que já fizeram a pré-venda do jogo ou mesmo tem o Game Pass. No meu caso tem o Game Pass, então estou podendo jogar essa beleza com vocês. Galera, eu espero que vocês gostem. Eu sou um fã, meu, de muitos anos de Gears of War e é uma franquia que eu quero muito trazer aqui para o canal, beleza? Peço para vocês que já metralhem o like para dar aquela baita força e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva! Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a maninha Débora. Débora, muito obrigado. Faça como ela, pessoal. O botão Seja Membro está aqui embaixo, então vão lá, cliquem e ajudem na linha de frente, ganhando também alguns privilégios aqui no canal. Vamos lá? Bora ver? Vem conhecer! Caras, eu estou muito empolgado, muito empolgado. Lembrando que a série de Gears of War 4 está sendo gravada para a gente também postar aqui no canal, pessoal. Então tem aí as configurações de HDR e tal, vamos deixar padrão e bora lá. Alinhar aqui a tela, né? Eu acho que está de boa. Deixar padrãozão tudo. E vamos lá! Conectando-se aos servidores. Ai, caramba! Vamos lá, vamos lá! Bem-vindo ao acampamento! Obrigado por jogar! Antes de experimentar a campanha, competir no Versus, sobreviver aos Swarms em Hordas ou ultrapassá-los em Fuga, vamos dar uma olhada no básico e mostrar algumas das últimas atualizações disponíveis em Gears 5. Have fun! Bora lá! Tenente Delmont Walker, se apresentando. Aê, Baird. Quanto tempo vai ficar escuro aqui? Peraí, escuro? Cadê você? Pra onde você me mandou. Que maravilha! Falha de comunicação! Dave, aparece! Muito bem! Consegue pelo menos ver o Dave! Ok! O controle de olhar foi definido no modo... Não, vamos continuar no normal, né, meu? Estou vendo, Dave. Beleza! Vamos dar um jeito de energizar esse módulo! Dá pra essa pressão? É, as luzes estão com defeito. Iris, abra as portas. É claro, Damon. Uou! Que vento, cara! Ei, a gente tinha que iluminar... Caraca, velho! Olha isso, que lindo! Vamos descer você. Nossa! Conta de novo por que você me tirou da minha linda cama pra isso. Impressionante! 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 Agora vou de novo com ele! Cara, eu daria tudo pra um cafezinho agora. Vai ter suas panquecas quando a gente terminar, moleque. Beleza! Aqui tá ensinando os comandos básicos pra quem ainda não jogou Gears, eu acredito. Os dados parecem bons. Dave, prossiga. Muito bem, tenente. Após todas as tarefas, vou atualizar seu contate. Vai lá dar uma olhada. Aí, olha. Tô vendo o Dave. Maravilha! Eu adorei. Enfim, é o teclado. Ok. Beleza! Beleza! Para o próximo esconderijo, por favor. Muito bem. Agora vai pro esconderijo do lado. Ah, legal. Agora cola nessa parede, vai pra esquerda. Finge que tá sob ataque. Ótimo, dados prontos. Hora de todas as coisas mais interessantes. Que da hora, velho. Dave, hora de usar seu laser. Os DBs precisam aprender que os inimigos podem acertar mesmo protegidos. Use o esconderijo pra ficar fora da milha do Dave. Assim ele aprende a se mover como um gear. Tá bom, me pegou. Dave, hora de usar seu laser. Beleza. Ó, não consegue, meu xó. Errou. Ei, quer saber? Isso é divertido. Não! Aí! Continua. Beleza. Beleza. Vamos lá! Três, dois, um, já. Uou! Ótimo. Agora corra com o David e volta ao início. Eles. Três, dois, um, já. Legal. Muito lento, Dave! Muito bem. Bom trabalho. Dados prontos. É, aquela coisa. Quem nunca jogou Gears, né? Quem não conhece a experiência, vai aprender a jogar com esse tutorial básico, meu. Que tá bem, bem prático, né? Bem didático. Eu gostei. Escuta. Sempre que um tiro corre, ele tem um passo característico. Sorte deles. E agora? Eles. Prepare o módulo em tiro. Ah, finalmente. O módulo de tiro foi posicionado. Pegue um lancer. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ali. Uou! Muito bem. Pegue um lancer. Arma mais versátil e confiável da CGO. Claro. Como não confiar em uma coisa com essa relata embutida? Legal. Ahn... Fixar alvo. Na dificuldade iniciante... Fixar alvo se encaixa no inimigo. Tá, legal. E agora? Agora vamos tentar atirar sem mirar pra acabar com eles enquanto fica protegido. O miragem é assim. Posso dar mal? Legal. Isso assim é dado bom. Registra aí. Por algum motivo, o Tibis não consegue recarregar direito. Mostra pra eles como se faz. Então, galera. O negócio é o seguinte. Vocês tão vendo a barrinha ali em cima? Quando eu tô atirando... Pra quem nunca jogou Gears, é importante mostrar, né? Eu vou terminar as balas, ó. E vai pedir pra carregar. Ó. Pum! Eu tenho que carregar no tempo. Feito. Deve ter dado os consistentes lá. Nada mal. Nada mal. Mas vamos ao desafio. Consegue abater um alvo em movimento? Manda pra mim, tio. Beleza. Atrasiva. Se eu não, o fogo posso atrasar. E o senhor? Moleza. Ótimo. Vamos ao treinamento de explosivos. Que tal? Pegue algumas granadas de fragmentação no armário. Certeza que quer o D.B.s arremessando granadas por aí? Ah, já ouviu falar em Swarm? Beleza. Eu adoro isso. Fire in the hole! Muito bem. Agora equipa. Iris, traga alguns voluntários pro Tenente Walker explodir. Sim, querido. Damon. Sim, Damon. Cadê? Diz que não me ouviu. Bert, como explodir D.B.s vai chegar? Eu vou ajudar no treino deles. São velhas unidades em custódia. Eu já ia desmontar eles mesmo. Ah, que da hora. Beleza. Igual quando atira. Mantenha sua cabeça baixa e arremesse a granada a cegas. Vamos te ver, cidadão. Um a menos. Pega mais granadas se precisar. Bum! De olhos fechados. Ótimo. Agora abra os olhos e mire no resto. Se concentra, mira e lança. Vem cá. O louco, outro aqui, ó. Não. Boa. Incrível. Este módulo está quase concluído. Está pronto para onde combate real? Bora, fi. Bora, fi. Estou cheio. Beleza. De boa. Beleza. Cabeça é o lugar, mano. Beber álbuns rúbaros. Já. Dovendo motivo de tanto dado. Essas coisas não acertam nada. Levanta. Excelente. Já era. Os dados estão bons. Podemos continuar? Com certeza, meu amigo. Vamos continuar esse negócio que está bom. Claro. Por que não? Ótimo. Agora um breve exercício de primeiros socorros. Iris, traga o paciente. Ele vai se juntar a nós. Ok. Não entendi errado. Para mim, ele está bom. Dave. Que é o dia estamos... Ajuda ele, meu. Você sabe, pela ciência. Já é, deixa comigo. Beleza. Sua assistência é muito apreciada. Olha, só para avisar. O próximo vai doer um pouquinho. Do que você está falando? Dave. Oh! Caramba! Ajuda ele. Damon, isso não faz parte do protocolo de treinamento. Por acaso está se divertindo com o Tenente Walker? Iris. Ignora ela, garoto. Ela deve estar com algum defeito. Cidadão, parece que você precisa de ajuda. Sim, cara. Ah, você é um cuzão mesmo, verde. Aê, moleque. Faz um favor e destroça essa unidade de custódia para mim. Usa a serra do Lancer. Sério? Caramba, mano. Que insensível. Tá, beleza. Com o Lancer equipado. RB. Estamos prontos. Pode até ser. Não é mais hora de cafezinho. Esse é o espírito. Iris, iniciar o próximo módulo de treino. Preparando, Damon. Agora, pega uma escopeta Nasher do armário. Já sinto que eu vou adorar. Ah, isso. Vem pro papai. Acaba com esses Shepherds. Quanto mais dados de combate próximo, melhor. Veja como se faz, cara. O Lancer é feito para combate a curta distância, moleque. Pode partir pra cima deles. Boa. Isso. Vem cá, garoto. Cara, que delícia, velho. Manda mais, manda mais, manda mais. Cadê? Tá lá. Vamos lá. E aí, gostou disso? Eu gostei. Entidas de segurança desativadas. E pronto. Bom trabalho. Ah, Iris. Nós vamos precisar de uma limpeza no módulo 7. Bom, preparado para o módulo corpo a corpo? Manda. Ah, quando você já nasce pronto, você não precisa ficar pronto. Boa, garoto. Ah, é. Só segue o Dave. Legal. Cara, o tutorial é completíssimo. Quem nunca jogou Gears vai conseguir jogar normal. Repito. Revindo o módulo de combate corpo a corpo. Primeiro, use sua faca para eliminar o DB desativado. Isso parece meio injusto, mas... Ok. Ok. Comendagem operante. Estou aqui para ajudar. Enquanto está no chão, pegam os dados de finalização. Finalizando com o estilo. Boa. Impressionante. Exagerado, mas impressionante. Muito bem. A seguir, manobras de combate a curta distância. Vamos lá. Muito bem. Proteja-se atrás do próximo Shepard. E agora dá um puxão. Como é que faz isso? Ah, olha aí. Que louco, velho. Que louco. Ah, eu sinto pena deles. Ei, o aprendizado vem com o sacrifício. Agora, vá para a próxima área. A mesma coisa. Vai para a cobertura oposta ao Shepard, mas desta vez, se prepara, salta e derruba ele. Boa. Boa. Beleza, vamos te ensinar como reagir. Vai para a cobertura. Está indo para cima de você. Revida. Quando um inimigo chutar você, pressione B no momento certo para contra-atacar. Excelente. Agora acaba com ele. Legal. Pera, isso é chacina mecânica, mano. Ah, né? Ah, é mesmo? Bom que tal a gente pegar os dados de uma luta justa. Bora. É, Pera, é de mim que a gente está falando. Você não derrubou o suficiente para eu tornar a luta justa. Ah, é? Vamos ver. Se arruma e vamos começar. Beleza. Caramba, tem um monte. Pera aí. Ok. Beleza, acho que está ok. Olha isso aqui, que louco. Vai ser legal. Iris, iniciar simulação de combate 12. Daemon, a simulação de combate 12 não é um desafio à altura de um guieira habilidoso como o Tenente Walker. Iris, é por isso que eu te amo. Muito bem. Simulação 13 mais desafiador, resultados melhores. Na pior das hipóteses, o Delva para o hospital durante uma semana. Pera aí. Osp, como é que é? Ah, você vai ver. Vai lá com o Dave para começarmos. Diga oi aos seus colegas, moleque. Oi, colegas. Sou de Azul, perigoso. Iris, traga os adversários. Nas próximas unidades virão com tudo. Tenta arranjar dados úteis. Já comigo, meu cara. Pelo amor, galera, o time teu é foda. Investigando óculos inimigos. Unidade atacando. Unidade inativa solicitando assistência. Já era! Hell yeah! Cadê mais um? Cadê mais um? Manda mais! Manda mais! Ah não! Eu queria um lança! Ué, mas é um lança! Cara, que demais! Mano, eu estou tentando fazer aquela... Cortar o cara no meio, mas não está rolando não! Beleza! Espero que tenha conseguido o que queria! Eu vou comer! Vou analisar os dados em breve! Gears, o que eu faria sem você? Tremo só de pensar, David! Boa, galera! Boa! Que incrível! Que incrível! Muito bom, cara! Muito bom! Que saudade de jogar Gears, cara! Que saudade! Que saudade! Muito bom! E aí? Vale a pena testar, galera? Vocês vão jogar, né? O novo Gears? Cara, eu gostei demais! Até o momento, assim, não vi nada assim... Uó! Que diferente do Gears 4! Mas... Legal! Legal, legal! Então vamos lá! Gears... Gears 5 versus... Vamos testar esse modo versus aqui! O treinamento já foi, né? Então bora lá! Então tá aí, meu! Jogo rápido de arcade! Partida social contínua no modo arcade! Ok! Classificado! Jogue contra oponentes de habilidades semelhantes para obter recompensas semanais! Beleza! Vamos no jogo rápido de arcade! E vamos lá! Criando partida! Velho! Isso aqui vai ser bom demais! Haha! Isso vai ser bom demais! Mata-mata de arcade! Eita! Pega! Caramba! O pau tá atorando já! Caramba! Eu só posso escolher! Tá bom! Vamos lá! Pô, e que hora que eu entro? Ah! Regenerando! Nossa! Eu já morri! Como assim, cara? Eu nem comecei a jogar! Beleza! Ok! Caramba, mano! Olha aí! Começamos como bichão, velho! Tá bom! Vamos lá! Vem cá, cambada! Vem cá, cambada! Já era! Come! Tchau, tio! Que delícia, velho! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Na próxima, na próxima. Pô, mas é injusto. Comecei no meio do bagulho, velho. Nada a ver isso aí. Pô, não dá pra começar do começo? Do começo da batalha, pô. Caramba, entrei do nada no meio da... Bom, vamos lá, vai. Vamos lá de novo. Beleza. Vamos lá. Tá muito além da sua capacidade, parceiro. Galera, vocês estão mal pra caramba. Vem, tio, vem. Oh, caramba! Nossa, filho da mãe! Volta pra lama, babaca! Isso é louco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Cara, que da hora, velho. Divertido pra caramba. Caramba! Caraca, não tem como trocar. Vamos lá de novo. Tá me evitando, tá? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Como eu sou ruim. Caramba, como eu sou ruim. Vamos lá de novo. Toma! Chupa, mané! Mano, tem que ficar muito esperto. Ganou. Caiu. Nossa, velho Caramba, o que esse cara tava usando? Meu, os caras tão muito à frente Já era Toma Volta aqui, danado Cara, como eu queria uma lancer Chupa Você é meu, cara Você é meu Pega Pega Boa, galera, boa Tô pegando o jeito Ai, caramba Aparece aí Tá, não Caramba, velho Ah Ia dar uma facada na força dele Olha o outro, cara Que da hora Beleza, tô chegando aí, galera Aguenta aí Ai Boa Ai, caramba Cadê? Ah Filho da mãe Me pegou mesmo Mano, os caras tão muito à frente 39, velho Eles estão batendo Por que eles te batem? Ah Caraca Putz, mano Eles estão quase batendo Mano, eles estão a 50 já Estão a quase 50, né Aquele cara é meu, galera Mas fugindo Ha, ha, ha Ha, ha Ai, ai, ai Corre, corre, corre É, vamos levar essa gracinha pra passear Vai explodir Volte já aqui, ainda não acabamos A morte está feita Cuidado, granada de flash Granada de flash Droga Nossa, 49 Mais um, os caras ganham Puta merda Eu acho que é isso, né Ah, eu vou machucar alguém Com isso aqui Já era? Já era, mano Os caras venceram Caramba Meu Divertido demais Vamos mais uma Vamos mais uma Aí Pensa nos caras bonitos, velho Show Bora lá, galera Bora lá, galera Vem cá Vem cá, sem vergonha Vem cá, sem vergonha Tem um ali Tem um ali na frente É, eu vou tentar pegar ele de lado Aqui agora Beleza Aí, leve ele Tem uma Aí, tem uma aí Beleza Já correu, já correu, já correu Opa, aqui na minha frente Caramba Já era, já era Já era Boa, boa Ela tá vindo aí, parece Eu vi Opa, opa Tá aqui, ó Ela tá ali nas costas Sim, sim Vai dois lá pra trás Com os caras que estão Resurgindo agora E eu vou atrás dela aqui É, eu acho que estão Tudo pra lá Ela deve ter escapado Correndo pra lá Sim Bora lá, bora lá Ó, vem comigo Vem comigo Tem um aqui, ó Vem cá, vem cá Show, show Boa Ó, aqui, ó Aqui comigo, ó Já era Foi abatido Tô revivendo Tô revivendo Boa 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 Eles tão três à frente, mano Vamos lá Vamos mudar esse negócio A gente ainda tá vendo, ó Tá, tá sim Ó, tô com um aqui, ó Caramba Me finalizou, cara Tchau 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 O que é isso? Toma Um já era Droga Boa Valeu Pode crer Já era Peguei Já era Show galera Show Mais três dá pra passar Ali ó Estão todos ali ó O que é isso? Tchau, tchau! Cuidado com o sniper É, eu tô vendo ele ali Ó, tem um ali embaixo chegando aqui Ai caramba, puta merda Pegaram a gente por trás Já era Aí, vingança aí, ó Boa Bora pegar eles agora Tô indo lá Vamos, vamos, vamos sim Só dois agora, hein Era três, agora é dois Vou tentar dar a volta Distrair esses caras aí É, eu vou distrair e você dar a volta Beleza Continua distraindo, eu tô dando a volta Ah, eu vou machucar alguém Merda Mano, o cara me matou com um hit kill, velho Ai Nossa senhora As armas que os caras estão, velho Mas ainda dá, meu Ainda dá, ainda dá Vambora Onde que eles estão agora? Deixa eu ver Já vi Já vi Não, 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 não Droga Você está atrás, mas não Beaten Bear your teeth and triumph Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Cuidado, posicionando o granada Meu, ainda dá, velho Ainda dá. Boa! Boa! Ah, jura? Jogando granada de flecha! Levanta aí, cara! Levanta aí, ó! Toma! Vai lá! Busca ele! Boa! 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 Muito bem, muito bem! Ó, tão vindo tudo ali, ó! Tudo ali atrás, ó! Boa! 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 Porque dá da franquia, né? E se clipar alguma coisa legal, eu trago pra vocês no canal também. Lembrando que o jogo, se eu não estiver enganado, está em setembro. E vamos, sim, fazer lives, séries, de tudo que vocês imaginam. E conto, sim, com a presença de vocês, com o like, meu, que não pode faltar, compartilhamento, interação, comentem, comentem. Falem pra mim o que vocês acharam que isso é muito importante, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Lio é mais ativo, o link está na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!